Léo, Léo, Léo Ricardo Léo, Léo, Léo Ricardo Léo, Léo, Léo Ricardo Léo Ricardo Opa, cortei a vinheta Sempre corto no final, não sei qual é o melhor Mas a gente vai aprendendo Deixa eu abraçar aqui a Andrea Marques 4532 Nato Flor também está aqui dizendo que é isso aí A Aragonês já está do outro lado Normélia deve estar chegando por aí Ela ficou empolgada quando eu botei aqui o vídeo da Campinense Não sei qual foi o B.O. que ela de repente Ainda não chamou Mas vamos aguardá-la Até para a gente poder trazê-la por aqui Gui Rocha também Gui Underline, três vezes Rocha Ó, Normélia chegou aqui Muito bem Vamos preparar aqui também o nosso GC Não é bem o GC, o nome depois da Aragonês me diz Mas vamos saudá-los e agradecer A presença mais uma vez de vocês Aragonês, para variar primeiro as damas Então, Normélia Boa noite mais uma vez, bem-vinda Boa noite, Léo Está me ouvindo bem? Muitíssimo bem Boa noite, um prazer enorme Enorme falar com você ao vivo Para passar essas novas informações Sobre o processo da Lei Aldir Blanc No nosso município Muito bem Agora sim, Aragonês Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural Fique à vontade, boa noite Boa noite, Léo Boa noite, Normélia Mais uma vez aqui participando Do seu programa, Léo E é isso que a Normélia falou A gente está feliz aqui Em fechar um ciclo Desse processo da aplicação da Lei Aldir Blanc Aqui no município E é isso A gente passar informações De há quantas andas Como você costuma falar É isso que o processo todo É isso Boa noite a todos Na verdade, o ditado aqui A gente disse que é da filosofia Filisbertiana direto do Tareco Ele dizia assim A que veio, né? A que veio É mais ou menos por aí Mas, Normélia Antes da gente falar da Lei Aldir Blanc Aragonês vai permanecer Na situação do Conselho De Política Cultural Até por conta do mandato Mas você está se despedindo Da escritadeira de cultura Eu vi Inclusive eu usei A imagem que você colocou No seu WhatsApp, né? De que eu acredito em recomeços Achei isso fantástico Fala um pouco disso aí Ah, então Mas você me pega de calça curta, hein, Léo? Então Eu acredito realmente em recomeços, né? Porque a gente está fechando um ciclo De quatro anos Você deve lembrar Que eu dividi um pouco esse tempo Entre duas secretarias Então Para mim É um orgulho muito grande Vou lhe ser sincera Um orgulho muito grande De trabalhar Agora, nesse momento A partir de 2018 para cá Uma pasta que Devemos lutar E muito E a Aragonei sabe disso A gente conversa muito Em relação A valorização Dessas duas áreas Dentro do município Né? Então É um Fechar de ciclo Muito importante O meu trabalho Junto A parceria firmada Entre secretaria E conselho De cultura Foi de Muita importância Porque Foi num momento Crucial Nós fizemos A formação Criação E eleição Do conselho Em março Né? Na primeira quinzena De março E logo No dia 14 Para ser mais exata E logo No dia 22 Se deu O decretou-se A pandemia, né? Então De lá pra cá A gente vem aí Nessa luta Da instalação Da lei Dentro do município E é um prazer enorme Enorme Foi um prazer enorme Ter trabalhado Com o conselho Na pessoa aqui De Aragonês É E tá envolvida Com Com áreas Que eu gosto Né? E que Eu tenho certeza Léo Que A tua parceria Também com a secretaria Foi super importante Nesse momento E eu tenho certeza Que Estou saindo Com O dever cumprido Com o sentimento De dever cumprido Dentro Do que me foi possível Cumprir Muito bem Esse é o meu sentimento Deixa eu abraçar aqui O pessoal Que tá nos assistindo É... Cadê aqui o pessoal Rapaz Tá no grupo A gente tá compartilhando A live agora No grupo Gente de Monteapéu E outros grupos No Facebook E o pessoal tá vindo Com vontade de assistir Eliette Rocha Sandro dos Santos Oliveira Valcel Maicon Melo Também Nos assistindo A gente agradece A turma toda Que tá aí Chegando pra ficar com a gente Só falta fazer comentários Na fanpage Seguir a fanpage Que aí vai dar certo Mas a gente vai chegando lá Antes de falarmos Especificamente Da Lealdir Blanc O que a gente poderia fazer Normélia De um balanço Até Você falou aí De ter assumido A pasta da social Anteriormente E o seu contato No meu celular Tá salvo assim Normélia da social Não Não tá Normélia Borges não Mas o que a gente poderia Pois agora você muda É Agora eu vou ter que mudar O que a gente poderia trazer Assim De destaques Que a secretaria Conseguiu Além Que eu acho Que foi o grande O grande boom A grande sacada Da secretaria Não deu tempo Fazer o turismo Mas fez da cultura Acho que foi o grande O grande ápice Da secretaria Foi essa Essa concretização Do conselho De política cultural No município Você destacaria Algo mais Nessa sua gestão Frente a pasta Da cultura e turismo Que pudesse Ser lembrado Que pudesse ser colocado Assim Olha Isso aqui contribuiu Porque lá na frente Porque lá na frente A galera vai pegar Isso aqui E usar Para outras Outras finalidades Enfim Olha Léo Eu acho que Que a criação Formação Do conselho Foi o ápice Realmente Porque ele não para Ele não vai parar Ele vai dar continuidade Hoje No caso Eu irei sair Não que eu participe Do conselho Mas a parceria Com o conselho Vai mudar Eu tenho Representante da secretaria Dentro do conselho Que é o Duda Félix Também vai ter que sair Enfim Eu acho que o ápice Foi realmente A formação do conselho E logo depois A luta E o desafio Da lei Aldir Blanc Mas Eu tenho Coisas pontuais Que eu acho interessante A gente destacar aqui Nesse momento Que é A questão Dos apoios Aos eventos Aqueles grandes Que você participou Em todos Como imprensa Também Que foi a A implantação Dos ODS Foi o encontro De filarmônicas O Arraiá do Morro O aniversário Da cidade E A nível Talvez Menos Popular Vamos assim dizer A questão Da Da cultura popular Dentro do ambiente Da Casa da Arte O batizado De capoeira O espaço Cedido Para Gonçalo E toda aquela Equipe dele Maravilhosa Da Zumba Da Capoeira Enfim Então Existe sim Fatos Importantes Dentro Desse período Porque se você For analisar Eu perdi Dentro Dessa Dessa gestão Desde março Que a gente Teve que parar As atividades Então Eu entrei Em julho De 2018 Em março E em março De 2020 As atividades Foram paralisadas Em função Da pandemia Então o tempo Foi muito curto Foi muito curto Para correr atrás Para a captação Para a captação De recursos Para investimento Nas comunidades Quilombolas Que fizemos Mas não foi tão Expressivo Como eu gostaria Então nós temos sim E eu acho que Vai estar tudo lá Tudo arquivado Tudo pontuado Para o novo gestor E É interessante Que se dê Sequência A essas coisas Verdade Por falar em novo gestor Só abrir um parêntese Aqui Nós antes de entrarmos No assunto Cultura E por consequência Lealdir Blanc A gente falava Da questão Do anel viário A gente esteve lá Hoje fazendo um vídeo Que está até Já bem visualizado No canal E a Paula Miranda Comentou aqui A gente precisa Trazer esses comentários Que eu acho interessante A gente Conseguir o objetivo Da gente Que é colocar As pessoas Para pensar E questionar E querer saber E querer entender O processo A Paula Miranda Disse assim A prefeitura Tem por direito Indenizar os donos Das terras Mas Onde estavam Os moradores Que não procuraram Antes Que deixaram Chegar a tal ponto Achei Muito pertinente Aqui A reflexão da Paula Que contribui Para todo esse processo Você falou No próximo gestor O Maurício Está aqui nos assistindo Inclusive Já está Intimado Eu não convido Ninguém aqui Eu intimo A vir participar Da live Do Léo Será um prazer Recebê-lo aqui Até porque ele vai Anexar A cultura e turismo Esporte Então vai ficar Uma sobrecarga O esporte Não é brincadeira E ele coloca Boa noite Estou acompanhando A live E as falas Dos amigos Aragonês e Normélia Sirlene também Chegou por aqui Boa noite Normélia Você é maravilhosa Antes de voltar O questionamento Para a Normélia Eu quero perguntar Ao Aragonês Porque assim Antes de ser conselho A gente acaba Sendo artista Ou de alguma forma Produzindo Uma atividade cultural Que desperta Aragonês é do cinema E Morro Chapéu Teve visibilidade Nacional Agora internacional Por conta de Produções Do Aragonês E do Vila Ventura Filmes Elisângela também Enfim O que você destacaria Aragonês Aí agora de fora Ainda não Presidente do conselho Porque você acaba Criando uma parceria Mas parceria Que é de fiscalização De orientação De auxílio Enfim Mas desse trabalho Todo que a Normélia Destacou aí De tantas atividades Culturais Que Morro Chapéu Se a gente for enumerar A gente não tem Muito tempo Para fazer É isso, Léo Eu Assim Esses outros eventos Até que a Normélia Apontou Eu acompanhei Como espectador Até então Na minha área Dentro do audiovisual A gente até procurou Na Normélia Alguns trabalhos O trabalho anterior Mesmo Com a São Bramitos Com a curta-metragem Dirigida por Elisângela O qual fiz a produção Mas a gente sempre sentiu A falta Assim Por parte Da própria planejamento Mesmo do município Em relação a esse fomento A cultura mesmo Sabe Então E Não é uma coisa Exclusiva Dessa gestão Não é uma coisa Não é uma situação Por exemplo Até da gestão No caso da pasta No caso da Normélia Atual É uma falta De planejamento Para a cultura Que existe Tradicionalmente No município Embora a gente Tenha todos esses trabalhos Do que a Normélia O que a Normélia pontuou Mas a gente precisa Agora também falando Até como conselho Calendarizar Certas ações culturais A gente precisa De ter Parcerias públicas Privadas A gente tem que ter Precisa ter Captação de recursos Qual essa Normélia Não teve tanto tempo Para fazer Por quanto até Desse período De pandemia E o pouco tempo Que ela teve Diante da pasta Então a gente tem Várias formas De se Fomentar A cultura mesmo E que a gente Tem agora Uma mudança De gestão E tem todo Também o interesse Por parte Dos fazedores De cultura Do município Que até foi despertado Pela própria Lei Aldeblanc Então a gente espera Que com isso A classe Cultural de Mochapel Se una mais Se organiza Se organize mais E até para buscar Esse tipo de investimento Esse tipo de parceria Com gestão Ou com empresas E é isso Assim Eu acompanhei De perto De perto mais Precisamente Após A formulação Do conselho A lei A aprovação da lei As reuniões anteriores Que teve A aprovação Da lei Da criação Do conselho E é isso E aí De perto Acompanhando Até parabenizar A Normélia Pelo trabalho Que ela Viu fazer No frente A Secretaria de Cultura Está de parabéns Mesmo Não mediu esforço Em momento algum Para que as coisas Acontecessem E acontecessem Da melhor forma possível Então Então É isso A Normélia Está afindando Agora Esse período De gestão No município E o que eu acompanhei De perto Principalmente Eu só Tenho assim A elogiar mesmo O trabalho dela Nesse Nesse período E é isso O Maurício Está aqui dizendo Que vai marcar Para falar com a gente Em breve A gente espera sim Eu quero anunciar Duas coisas Para vocês A primeira Quinta-feira A live do Léo Traz ao vivo O rezado De Marco Lino Do violão Matheus Confirmou Eu não sei Como é que eu vou fazer Se vai ter celular De lá pra cá Não sei se eu vou Perturbar a Aragonês Eu não sei Eu sei que a gente vai Ter que colocar Isso aí Para o povo Assistir de longe Né E a segunda É que Na sexta-feira Próxima Dia 8 A gente Reestreia O quadro De sua nota E o nosso primeiro Convidado É ninguém menos Que o doutor Antônio Dourado Né Então É Vocês também Já se sintam Intimados A virem participar Acho que tem muito A falar E partindo Da ideia Do cinema Normélia É Acho que você conseguiu Em alguns momentos Tirar leite de pedra Em relação a cultura De Morro de Chapéu Por conta da previsão Orçamentária Né O Vitor Rocha Diz assim A nossa Morro de Chapéu É um diamante Só precisamos começar A lapidar E aí eu vou pegar Todas essas falas E juntar a elas O que eu ouvi hoje A secretária de saúde Apesar De serem situações Completamente distintas E ela dizia Que contava os dias Para acabar o ano Para ela entregar Porque ela não aguentava mais A questão da saúde Não foi o seu caso não Né? Não, não Não foi não Apesar da Apesar de ter Acontecer momentos Bastante estressantes Em função da Da burocracia Da própria lei Aldir Blanc Mas não foi O de se ajoelhar No chão E pedir a Deus Que terminasse logo o ano Não Eu quero Só Assinar embaixo Do que Aragonese falou E lembrar Que nós Nós mais não Né? O conselho tem Uma missão Importantíssima A partir Dia 1º Que é Fazer Criar Formatar O sistema municipal De cultura Ele existindo Aí sim É um passo Para que O orçamento Aumente E que haja E que haja Uma captação De recursos Maior Do município Investimento Maior E fomento Maior Do município Em relação A cultura Então É um trâmite Necessário Léo É a Idealização Colocar no papel O sistema Municipal De cultura Isso é Importantíssimo Para dar Seguimento Ao calendário Que tanto A gente Almeja Que tenha Apesar De nós Termos Começado O processo Do conselho Ainda Com as reuniões Presenciais Mas Acho que São duas situações Que vão ter que acontecer Paralelamente E até uma terceira Já que a secretaria Vai Aglomerar Cultura Turismo Esporte Então acho que Já passou da hora Da gente também Colocar o turismo Para ter A sua A sua criação De conselho Formatar essa lei Também E o esporte Então que também Normélia Convenhamos Não é exatamente Um Não sei como é que eu posso dizer Aragonês Um Fator Cultural Propriamente Dito Mas ele está Mas ele agrega Ele agrega E agrega muito E está inserido Na nossa cultura Popular Especialmente A questão do futebol Mas Monteapel Como você colocou Capoeira E tantas outras coisas Também que podem ser Fomentadas Eu acho que Também ganhou Muita visibilidade Com o esporte Municipal Sobretudo O futebol Deu essa visibilidade E aí aproveitou-se Momento do esporte Para apresentações Que levassem A cultura também E acabou sendo mostrado Isso pela TV Chapada Acho que é A oportunidade agora Já que vai se Congregar tudo Mas cada um Anda o seu rumo O seu caminho Distinto Cada um tem seu norte Cultura, turismo Esporte Podem se agregar Mas tem que andar Em paralelo E se encontrar Em dados momentos Intersetorializar Essa coisa toda Mas acho que Pode contribuir Para esse fortalecimento Que você colocou Bem aí O primeiro passo Conselho Agora a situação Do sistema De cultura E agora Automaticamente Gera o fundo De cultura Exatamente Outra coisa Léo É importante A gente levantar A bandeira Em relação Aos conselhos Eu também tenho Muita opinião Opinião igual A sua Em relação Aos conselhos Eles tem que Estarem ativos Eles tem que Estar atuantes Não adianta Você montar Um conselho Ou estar Nesse processo E o conselho Simplesmente Não atuar Isso é Bobagem Isso é bobagem Então é necessário Que os conselhos Sejam valorizados Ouvidos E trabalhem Em parceria Com suas respectivas Secretarias Dentro de cada Área deles O conselho De turismo Ele tem que Avançar Sim O conselho De esporte Também deve Existir Porque não é Só futebol Nós temos Outros esportes Importantíssimos Na cidade Então é necessário Que o conselho Seja criado Para que consiga Trabalhar Junto com A secretaria Específica Isso é Uma bandeira Que eu sempre Levantei E vou levantar O tempo todo E agora Eu vou estar Como Como é que eu posso dizer Vendo essas coisas Acontecerem Verdade Não seria bem Espectadora a palavra Mas coadjuvante Isso Coadjuvante Exatamente Exatamente Aí por falar Coadjuvante Quem trabalha Com cinema Com essa coisa Começa a sentir O peso Da responsa Que carrega O presidente Do conselho De política Cultural Não é Aragonês Esse fim de ano Foi puxado Desde que começou Esse trabalho De aplicação Da lei Até nos primeiros Estudos Antes da lei Ser aprovada Que a gente Já estava se reunindo E debatendo a lei Antes dela Ser aprovada No congresso E ser sancionada Pelo presidente A gente já estava Preocupado Com esse andamento Principalmente Em relação ao tempo O processo O processo burocrático Que é complicado Que o Nomelli até falou Ele existe E é muito difícil Da gente conseguir Se livrar dele Mas o pior ainda Quando junta O pouco tempo Pra gente vencer Esse processo burocrático Então a gente Teve pouco tempo Eu normalmente Eu estou Do lado De lá Cobrando Quer dizer Eu estou também Cobrando conselho Também tem essa função Mas nesse 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 Meio tempo E desse trabalho Que a gente fez Eu também Acabei fazendo parte O qual também Competi ao presidente Do conselho Ou ao conselho Fazer parte da comissão Que Queria Implantar A lei Aldeblanc No município Então eu também Estava do lado de cá E precisava fazer Esse meio Nesse meio campo Também Porque A modalidade A modalidade A classe artística Qual faço Parte Cultural Também Era Atingida De fato Positivamente Nesse caso Então Foi bem complicado Por conta do tempo Mesmo O tempo foi bem Puxado Deixa eu abraçar aqui A Ciara Mendes Niedna Lopes Pessoal do Instagram O Instagram É só Bastidores Só Léo Ricardo Quem quer ver As imagens Completamente Aqui fica só no áudio Aí vai lá Para o Youtube Para o Facebook Por falar em Facebook E Youtube Deixa eu abraçar aqui A Albertina Diz que o rezado de Marco Lino Esteve na casa dela Vitor Rocha Diz Precisamos explorar As mais diversas Modalidades de esporte E chegou um tal Duda Félix Aqui dando boa noite Vocês conhecem ou não? Nem sabiam Pois é Então vamos fazer o seguinte Vamos tomar um cafezinho Dois minutos A gente dá uma satisfação Aqui aos parceiros também E a gente volta falando Só de Lealdir Blanc Para a gente saber Como é que foi Esse trâmite todo E esse Ufa E agora Sirena Armélia Ufa Ainda bem que acabou Com certeza A gente volta já Tá ok Deixa os microfones Fechados só Mestre das antenas O mestre das imagens Além de antenas Trabalhando com sistemas De segurança Câmeras Alarmes Videoporteiros Interfone Motores para portão E também uma loja online Com os melhores preços Em smartphones Eletrodomésticos Móveis E muito mais Acesse www.magazinevoce.com.br Barra Magazine do Jubi Ou entre em contato Pelo fone 74 988 23 10 21 Mestre das antenas Trabalhando para oferecer Conforto Comodidade E segurança Para a sua família Com mais de 12 anos A serviço da saúde De Morro do Chapéu E região A NB Clínica Médica Odontológica Começa mais um ano Com novidades Além dos atendimentos Médicos Odontológicos E laboratoriais Passa a contar Com um espaço Para zelar Pelo seu direito É o escritório De advocacia Doutora Catiana Souza Contato pelo telefone 3653 1536 NB Clínica Médica E doutora Catiana Souza Uma família Cuidando da sua saúde E do seu direito Rua Antônio Balbino Também oferecemos hospedagem Com quartos equipados Com todo o conforto Que você merece Para repousar e descansar Posto e pousada Miguel Araújo Na BA 052 Estrada do Feijão Morro do Chapéu Bahia Tô de volta Na live do Léo de hoje Com a participação Da secretária de Cultura e Turismo De Volteapel Normélia Borges E também do presidente Do Conselho Municipal De Política Cultural O Aragonês Fagundes Deixa eu abraçar aqui A turma do Facebook Dona Eurides Nunes E a mãe da Juliana Tá aí nos assistindo Juliana tá me devendo Uma live também Viu? Eu tô ligado Que ela Na campanha eleitoral Teve umas rosguinhas aí E tal coisa Passou, minha filha Agora é tarde Inês é morta Não tem mais pra onde correr não Cada um vai defendendo O seu espaço Na hora necessária E agora já é de todo mundo Não tem mais pra onde correr mais não Gil Almeida Vocês conhecem? Não, também tá por aqui Assistindo a gente Grande abraço Boa noite Bem-vindo sempre A turma do YouTube Também por aqui Luan Santos Boa noite pessoal Luan El Bigodon Da TV Chapada Tá lá Em Minas Gerais Sempre nos assiste aí Diz que ia participar Da live Só que Até agora Não cumpriu a promessa não Só lembrar pra vocês Que amanhã Quem vai estar com a gente aqui É João Serqueira Serqueirinha da ACAM Vamos falar desse empreendimento Importantíssimo também Para Morro do Chapéu E segunda-feira Dona Normélia A senhora não mandou o vídeo ainda Presta atenção Como é fácil fazer o vídeo Essa amiga Mandou pra gente Ela mandou de São Paulo Pra gente Pra participar do sorteio Só que a família dela É de Umburaninhas Lá no extremo norte Do município É morrense E aí mandou Ho, ho, ho Feliz live nova Feliz Natal, Léo Feliz ano novo Pra todos nós Pra todos os leitores Do Léo Ricardo Notícias E que possamos Assim, Léo Ter um ano novo De muita saúde De muita alegria De muitas realizações E que possamos Refletir Sobre o que foi 2020 Né? Para que possamos Fazer diferente Fazer algo novo E Que possamos ter muito amor Em nossos corações Né? Muita solidariedade E muito acolhimento Ao próximo Então aqui eu deixo O meu Feliz Natal Feliz ano novo E não posso esquecer Léo Quero ganhar Aquele vale De 100 reais Da Estilo Calçados Com Estilo Tá vendo aí? Fácil, fácil O sorteio é dia 4 Sorteio é dia 4 Inclusive Vou estar aqui Dia 4 Com o Ia Notícias Lá de Piritiba Um garoto Acho que tem Não sei se é 10 ou 12 anos E já Fui de um blog Lá De um site De notícias Lá de Piritiba A gente Replica a matéria Um do outro Legal A gente quer conhecer Também esse trabalho E o Vitor Rocha Trouxe aqui Uma contribuição interessante Como o nosso povo É apaixonado Pelo Super Bowl Quem sabe Um possível Campeonato Quilombola Olha aí Maurício Você tá assistindo a gente Olha o povo Já começando a dar ideia Eu tenho uma também Pra dar uma ideia aí O negócio é Que é o seguinte Aquela Casa da Arte E aquela Aquele Aquele Como é que chama Rapaz Coreto Lá na Praça da Música Ali você Botar um som Alguém pra tomar conta E liberar geral No final de semana Quando puder Que a pandemia passar Meu amigo Não tem quem segure o muro Voltemos Aragonês e Normélia Vamos falar de lei Aldir Blanc E vocês fiquem à vontade Pra falar desse processo aí Que hoje É sim Ligou pra mim chorando Léo Resolveu Léo Saiu Léo Recebi Léo Ligou Beleza Bom Então Léo Fiquei super feliz Deu certo A questão do Correio do Sertão Foi um pouquinho complicado Em função da burocracia Que já foi citada Mas graças a Deus Lézinho Já foi contemplado Aí a gente vai ter aí Ele vai ter um Um público maior Pra cuidar do Correio Do Sertão Nesse momento De pandemia Então deu tudo certo Graças a Deus Viu Depois de muito Muita conversa Muitos argumentos Deu certo Que bom Adão Adão Fale um pouco Trabalho frente A Secretaria de Turismo Mesmo com muito esforço Fez o possível Parabéns Normélia Então como é que foi Esse trabalho aí Do Conselho Nesse contexto Da Léo de Blanc Com toda essa conjuntura De burocracia Pra poder finalmente Os recursos Serem repassados Aquele direito Léo Então O Conselho Mesmo A função do Conselho De fiscalizar E de dar próximo A todo esse trabalho O Conselho esteve A todo tempo Todo momento O Conselho mesmo Com todos os membros A gente Teve uma certa dificuldade Em alguns momentos Pra reunir o Conselho Por inúmeras questões Essas reuniões Terem que ser online Às vezes a tecnologia Não ajudava muito Em relatar A alguns membros Teve pessoas Que precisaram Se retirar Até por questão Do perigo Da própria pandemia Que a gente tem Pessoas que estavam No grupo de risco Por conta da Covid E aí Precisou se retirar A gente teve o problema Dos conselheiros Do Conselho Por parte Da Câmara de Vereadores Que precisou sair Por conta da eleição Então O Conselho Apesar de todas Essas questões Conseguiu acompanhar De perto Eu estou colocando Essas questões Assim porque O Conselho Conseguiu acompanhar De perto E o Conselho Também tem Outro fator Bem importante Porque metade Da comissão Praticamente metade Da comissão Que estava Fazendo os trabalhos Para a implantação Da lei Fazendo todo Aquele processo De correr atrás De informar De fazer boletins De estudar As questões Mesmo Da própria lei Metade também Era do Conselho Parte do Conselho Parte da gestão Então a gente Teve esse processo Tanto Na fiscalização Como também De certa forma Na gerência Na gerência Na parte Que possibilitou A execução Desse projeto Para a gerência Cabia A Secretaria De Cultura Mas a comissão Também tinha Esse fator Tinha essa questão De ajudar Na implantação No caso E as diretrizes E todas as coisas Possíveis E também Teve a comissão Avaliadora Tanto do processo Que a gente fala Do inciso 2 Que é da Manutenção Dos espaços Culturais O recurso Que veio para isso Como também Teve a comissão Formada para avaliação Dos projetos Que foram Submetidos Ao edital Então teve Todas essas comissões Além do Conselho A gente teve Que formular Todo esse processo E claro Que como é um processo Burocrático Um processo Que tem lei Tem todas as questões Das regras Vez ou outra A gente encontrava Alguma barreira Algum empecilho Pessoas No caso Pessoas Proponentes Ou instituições Em relação A alguns pontos Que a própria burocracia Coloca alguns impedimentos Criava de certa forma Alguma barreira E a gente tinha Teve por várias vezes E de encontro No caso Não de encontro Para quebrar a burocracia Porque a gente não consegue Vencê-la Mas agir De acordo com ela Porque é um processo Que precisa De todo o previsto Dentro de uma lei Tem todas as regras Tem o regulamento Regulamentação da lei Que tem todos os passo a passo Embora Alguns pontos Ou não ficava tão claro Alguns pontos Que a gente acredita Que tenha ficado omisso E a gente precisava Meio que ter Esse jogo de cintura Mas é isso O conselho Estava sempre presente Sempre foi comunicado De todo o passo a passo Tudo que a comissão Fazia Decidia Ou como Como estava Todo esse processo O conselho Estava sempre acompanhando De perto E esse foi um pouco Do trabalho do conselho E da comissão Que também se formou Por parte do conselho Nesse período Normélia E quanto a gestão Como é que Que foi essa Como é que eu vou dizer Na verdade Todos nós Passamos por uma 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 readequação Uma Uma auto Reinvenção Será que eu posso Colocar assim Porque a pandemia Mexeu com tudo Com todos A gente teve Que se adequar A várias situações Inclusive legais E aí Se já havia Dificuldade Numa situação Considerada normal Onde a gente Podia sair E ir para a Secretaria de Cultura E ir na Prefeitura E reunir De repente Aí não Aqui tinha que marcar Uma reunião Online Para poder fazer Uma discussão Enfim Como é que foi Para a gestão Esse trâmite Todo Olha Léo Não foi fácil Viu Quando a gente Teve que encarar Uma pandemia Dessa E Além do início Da pandemia Aquela coisa Meio Torturante Porque a gente Não sabia ao certo A gravidade Dessa pandemia Mas A necessidade De se colocar As coisas Num papel De fazermos As coisas Todos os trâmites Tive que encarar Além Das reuniões Online Com procuradoria Controradoria Jurídico Né Tive que ir Pessoalmente A essas pessoas Para poder Formatar Todo o caminho Que a gente Ia fazer Para que esse Recurso Chegasse Eu não posso Esquecer aqui Léo O papel Maravilhoso A parceria Maravilhosa De Josiel Que é Diretor de convênios Da gestão Ainda Né E De toda A pessoa Da contabilidade Na pessoa De Delma Então Foram pessoas Que foram Muito importantes Nesse processo Rafael Como controlador Municipal Danilo Albuquerque Como procurador Municipal Então foram Pessoas Importantíssimas Nesse processo Para que A coisa Chegasse Aonde Chegou Nós estamos Fechando Um ciclo De Transferência Desses benefícios A quem mais Interessa Que são os Trabalhadores Da cultura Os espaços Culturais Os artistas De uma forma Em geral Então Estamos aí E foi também Com a ajuda Deles Que a gente Teve Esse caminho Percorrido Foi um caminho Percorrido Léo Sem querer Me alongar Muito Mas assim Com muita Transparência Isso Eu Considero Importante A gente Levantar Porque foi Com muita Transparência É muita Democracia Para chegar Nesse momento Hoje 29 Nós Temos A ciência De que Esse dinheiro Chegou A quem Teve o interesse De vir De Se apresentar E requisitar Ele Também Deixa eu abraçar Aqui o Paulo Henrique Garcia Está lá em Jacobina Irmão do Márcio Garcia O Humberto Barroso Diz que está Estendendo os parabéns Ao Aragonês E ao Conselho A Procal Chegou agora Aqui Boa noite A todos e todas Atrasada Mas cheguei Humberto Estamos esperando Normélia Aragonês E vocês Do LRN Para um bate-papo Aqui em Feregos E aqui também Na live Você está devendo Não venha cobrar nada Aqui não Que você também Está devendo Amiga Normélia Parabéns pelo seu Empenho na Secretaria Em Porto Seguro Fui secretário De Turismo E diretor Do Centro Estadual De Cultura E bem sei Das dificuldades Que não são poucas Gratidão Normélia Você falou Que lá no começo Eu fiz uma pergunta Que lhe apertou Um pouquinho Eu vou fazer Agora eu vou apertar O que foi mais desgastante Mobilizar as pessoas Para receberem o recurso Ou o trabalho De vencer Os trâmites Da lei Léo Botando na balança Essas duas situações Eu acho Que a segunda Foi muito mais desgastante De vencer Esses trâmites Da lei Levando em consideração Que Nós tivemos Um tempo Muito curto Para a instalação Dessa lei E a distribuição Desse recurso Então isso Está sendo ainda Até esse momento Desgastante Porque Tinha Que fechar tudo Até o dia 31 de dezembro Então o tempo curto A burocracia É enorme Esse foi Muito mais Muito mais Desgastante E eu estou sentindo Isso na pele No corpo No cansaço Não é brincadeira Quando eu faço A pergunta Para apertar você Nesse sentido É porque eu também Vou fazer para o outro lado Porque assim Deixa eu abraçar Que o pessoal Da Casa Bela Também está assistindo Pelo Instagram O Aragonês Está Conselho Mas ele faz parte Do 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 Aragonês E alguns Grupos De rede social E Aragonês Vivencia Com os artistas Outros grupos De rede social Dos quais Inclusive Faz parte De alguns E a gente percebia Lá Assim Uma Uma Eu não vou dizer Estagnação Mas uma Uma inércia De algumas pessoas Querendo ter o direito Ao recurso Mas sem querer mover Uma palha Aragonês Não era Rapaz Teve hora Que deu vontade De puxar o cara Pela orelha E botar no rumo Da prosa Cara Sério mesmo Aconteceu Algumas orelhas Foram puxadas Mas assim É isso Eu acredito Léo Que é por conta Da desmotivação Sabe A classe artística Principalmente De Morro Chapéu Não todos Porque tem trabalhos E trabalhos E visibilidades Diferentes E também são áreas Diferentes Boa parte Está desmotivada E isso A gente precisa Trabalhar Até autoestima Mesmo Do próprio artista Autoestima Não em relação A qualidade Do seu trabalho Mas O resultado Que aquele trabalho Que é de boa qualidade Que ele mesmo reconhece O artista reconhece Que pode ter Em relação A invisibilidade A retorno financeiro Uma série de outras coisas E que a classe artística Está desestimulada mesmo Então a gente tem Acabou que tendo Que muitas vezes Que puxar mesmo Você tem a ideia Às vezes Eu não sabia nem Qual era a ideia da pessoa Mas tem a ideia De um projeto Escreva E se inscreva Escreva o projeto E se inscreva no edital A gente mandava O material Que estava Disponível Até no próprio No próprio site Da prefeitura Faça isso Às vezes a pessoa Perguntava Tirava dúvidas A gente consultou Foi um pouco Também Consultou De muitos projetos Aqui em relação A tirar dúvidas Então é um processo Novo para muita gente Nem todo mundo Tem o hábito De escrever projetos Para concorrer a editais Então foi meio Dessa forma Foi algo novo Também para a classe Artística de Mochapel Espero que aconteçam Muitos editais Muitas formas De a gente poder Fomentar essa cultura Daqui Para mim foi a melhor coisa Nós sabemos Que nós não somos Partidários do governo federal Mas acho que foi A melhor coisa Que aconteceu nesse momento Por conta da dificuldade Que se passa Mas colocaram as pessoas Para brigar Pelo que é seu Normélia Sabe Para correr atrás Sabe Para se preocupar Em montar Tem uma vírgula aqui Está faltando Um documento Acular Tem que buscar Uma certidão Tem que Qual é o site Acho que foi a melhor coisa Que aconteceu Foi isso Botaram as pessoas Para perceberem Que nada cai do céu Nós tivemos Como o próprio Aragonês falou Dificuldade mesmo De chegar Até A classe artística Léo Desse Quantitativo De exigências Que a própria lei Condicionou Documentação As certidões Negativas Talvez Talvez o artista Talvez o artista Não esteja Acostumado Com esse tipo De burocracia Mas infelizmente Aquele que Tem que Que participa De editais Já tem conhecimento Sobre isso E é necessário É necessário Eu também Acredito Acho que Igual a você Que ficou Essa lição É necessário Que eles Se organizem Identifiquem Que é necessário Ter essa documentação Para serem Inseridos Num processo De editais De edital A nível Federal Estadual E municipal Também São Órgãos federativos E eles Seguem Uma Uma burocracia Que é necessária Seguir Infelizmente Infelizmente Sirlene Coloca aqui Fica a lição Verdade Sirlene coloca aqui Léo tem razão Com as associações Aconteceu a mesma inércia Por parte de algumas E quando viram acontecer Houve arrependimento Repito Exatamente Agora é tarde Inês é morta Morreu o bucho de Sena Não tem mais o que fazer Mas o que é que a gente A Sirlene Léo A Sirlene Foi uma grande parceira Nesse processo Ela Foi uma intermediária Entre associações Quilombolas Justamente Com essa dificuldade De transitar Pela própria Questão Da pandemia Então Houve essa Intermediação Da Sirlene Eu quero agradecer Ela publicamente Aqui E agradecer Também pelas palavras Carinhosas Dela Na tua live E Agradecer Mesmo Sirlene Obrigada Obrigada E a luta Continua A resistência Continua O Jorge Bandeira Coloca aqui Esqueçamos a pandemia Enquanto não reconhecermos A gravidade da sindemia Que atravessamos No Brasil Sofreremos muito mais Do que podemos Esperar Precisamos resolver A desigualdade Pobre Num país Rico Bom O que é que a gente Pode dizer Olha Nós conseguimos Nós recebemos X Nós conseguimos Repassar Y É possível Por instituição Por edital Como é que é possível Fazer isso E a gente Infelizmente A gente vai ter Que devolver Z Ok, Léo O município Ele recebeu Eu estou aqui Nas minhas mãos Um pequeno rascunho Sobre isso E quero Como eu te falei No privado Que vou te passar Essas informações De quantitativo De valores Na próxima quinta-feira Certo? Que é interessante Você também Como parceiro Dessa lei Participou De todo o processo Também Você Ter isso Em mãos É muito interessante Viu? Então O município Recebeu 274 mil Nove reais 68 centavos Tá? O primeiro Subsídio A ser Transferido Foram Para os espaços Para a manutenção Dos espaços Diante Dos cadastros Que aconteceram Online Foram 20 entidades Cadastradas Teve Três De existência Então Ficamos Com 17 Entidades Cadastradas Cada Uma Recebeu Em parcela Única Nove mil Reais Para Justamente Usar Na manutenção Do espaço Que Que teve As atividades Paralisadas Em função Da pandemia Então Teve Esse valor Total Pago Para Esse Subsídio Dos espaços Foi De 153 mil Reais Todos Devidamente Transferidos Para Cada Representante Dos espaços Cadastrados Em relação Aos editais Que você Lembra Que foram Quatro Editais Cada um Com determinada Característica E também Determinadas Cotas De Propostas Então Nós tivemos O edital Maestro Tota Que Foi um valor De 20 mil Nove reais E 68 Centavos Dividido Para Dois Proponentes Ok Está dando Para entender Léo Sim Sim Tranquilamente Perfeitamente Ok O edital Judite Arlego Foram Seis cotas Seis propostas Aceitas Né Com pagamento De 5 mil Reais A cada Proposta Total Investido De 30 mil Reais O edital Marco Lino Do violão Foram Cinco Propostas Aceitas Com pagamento De 4 mil Reais Por proposta Dando um total De 20 mil Reais O edital Marcos Bagano Foram Seis propostas Mas apenas Quatro Proponentes Apresentaram Né As suas ideias É Com valor De 4 mil Por proposta Então Total Investido De 16 mil Reais Total Dos editais De investimento 86 mil 9 reais E 68 Centavos O total Do subsídio Para os espaços E o total Do subsídio Para os editais Deu um total De 239 mil 9 reais E 68 Centavos Ok Como nós recebemos 274 9 reais E 68 Centavos Porque é valor Per capita Do município Nós vamos Devolver Para o governo Estadual E para o fundo Nacional De cultura Um total De 35 mil Reais Que seria Justamente Aqueles Utilizados Nos espaços Culturais Que desistiram Nas propostas Que não Chegaram Até a gente Infelizmente Mas Léo Eu quero Deixar claro Que Todo o esforço Foi feito Entre secretaria E conselho Para que Não se devolvesse Dinheiro Mas Esse tempo Apertado De você Fomentar Que as pessoas Viessem Com as ideias Foi muito Foi muito complicado Nós temos aí Em trânsito Uma MP Do congresso Para que Seja ampliado O uso Dos recursos Da lei Aldir Blanc Para dezembro De 2021 É torcer Para que Essa MP Seja Seja Sancionada E que a coisa Aconteça Para que Não tenhamos Que devolver Lá adiante Esse dinheiro Mas Nesse momento A gente Fecha A gestão Desse recurso Com esses valores Deixa eu abraçar Aqui a Natalina Está também assistindo A gente aqui A Sirlene Responde Aquela fala Sua Imagina Querida Estamos aí A luta Continua Obrigada E o Duda Félix Diz que foi necessária A prorrogação Do prazo Para recebimento Das propostas Justamente Pela falta De procura Apesar De toda Divulgação Feita em rádios Sites E mídias E mídias sociais Além do diário Oficial Aragonês No que foi Que o conselho Diretamente Contribuiu Neste contexto Porque a gente Se a gente Colocar os editais Acho que é o edital Marcolino Que era 5 mil reais Por instituição A gente conseguiria 4 mil Marcolino Por projeto Teve o edital Que era 5 mil Só para a gente Poder arredondar A conta A gente conseguiria Contemplar 5 instituições Ainda Com o recurso Que aí está E eu garanto Que há tantos Artistas Isso aí infelizmente É um processo Meio individual Que poderiam ter Buscado uma associação Uma situação Como o Elton fez ali Achei fantástico Aquele projeto De o Elton E aquele estalo dele Vamos buscar E vamos fazer Vamos acontecer Antes de você falar Bruno Geografia Bruno Marques Não sou artista Mas acompanho a discussão Em torno da cultura Em Morro de Chapéu Já há alguns anos E verdade seja dita Não lembro de um processo Relativo municipal De fomento Por meio de edital Olha aí Que coisa interessante Que observação Muito consistente Que o Bruno faz Aqui em Aragonês O Léo Eu poderia falar Antes de Aragonês Pois não Só para fechar Minha fala anterior Aconteceu sim De entidades Esses espaços culturais Nos procurarem Mas é aquela velha história Que a gente acabou De falar aí Há poucos minutos A questão de documentação Né? Às vezes Existe um espaço Ou não existe um espaço É um grupo coletivo Mas falta documentação E a gente não pode esquecer O seguinte É um dinheiro federal E o governo federal Não dá dinheiro de graça Para ninguém Ele tem que prestar Conta desse dinheiro As entidades vão ter Que prestar conta Desse dinheiro Então esse dinheiro É para ser usado Na manutenção Dos espaços Né? Em tudo que envolve Aquela manifestação cultural Então Infelizmente Mais uma vez Fica aqui Declarada A lição Que muita gente Vai ter que assumir Mesmo De formatação Da sua própria Do seu próprio Grupo cultural Do seu espaço cultural Porque isso vai ser preciso E eu vou acrescentar Um adendo Para que a Aragonês Faça a fala dele Primeiro usando As falas aqui do Youtube O Bruno complementa Que o tempo foi curto Para formar Nossos artistas Formar Ou formatar No sentido de Ter condição De buscar os recursos Bandeira Não esquecemos A sua passagem Para as criaturas De desenvolvimento social E o Maurício Sodré Está nos assistindo O Bruno é artista sim Já que há anos É músico da Lira Morrense Bem lembrado Maurício Muito bem lembrado E eu quero acrescentar Para a sua fala Aragonês É o seguinte Acho que finalmente Repito a importância De todo esse processo Conturbado Corrido Dificultoso Milindroso Burocrático Parece que finalmente As pessoas perceberam A importância De formar Uma associação De viver Um coletivo De ter isso Documentado Em vários aspectos Não é só O alvará De funcionamento Não É o registro Da reunião Que foi feita É o print Desse momento Que está acontecendo Aqui agora Parece que finalmente Nesse sentido As pessoas também Acordaram É isso Esse processo Burocrático A gente E a Duda Tem até Ninguém de fora De repente Até pelo próprio A própria aplicação Da lei E vendo outros Colegas Tendo acesso A recursos Que se despertaram Até para Os projetos E tal Que a gente Pode ter Que pode ser Que caso Esse é um Caso Isso é uma questão Que não é certo Deixar bem claro Para quem está Assinando a gente Caso essa medida Provisória Seja aprovada E assinada Para que continue Esse prazo Para que possa ser aplicado Esse recurso Da lei Aldeblanc Aqui nos municípios Eu acho que a Covid Além da busca Pela vacina Que agora está Todo mundo já Começando a Aplicar A testar O Brasil ainda resiste Eu não entendo Qual é a razão Mas isso é outro assunto Outra pauta A Covid A pandemia Nos deixa Esses remédios amargos Que geralmente São bons para a saúde Seja ela financeira Seja ela física Seja ela cultural Normélia O Franciele Hoje disse que A saúde está deixando Saldo em conta Como é que a cultura Além dos 35 mil Que vai devolver Para o governo federal Ficou alguma coisa Tem saldo de trabalho Se nem conta Ô Léo É uma outra Batalha É uma outra Batalha Que Eu espero Que o Maurício Tome a frente Também Junto Claro Com o conselho Porque é necessário Que o conselho Está envolvido Nisso Que é Esse aumento De percentual Dedicado A área Aos segmentos Cultura Turismo E agora Também esporte No caso Do Maurício Então O trabalho Continua É isso que eu estou dizendo O trabalho Vai continuar E essa luta Está dentro Desse trabalho Essa luta De aumentar Esses valores Esses percentuais Dentro Da gestão Financeira Municipal Para essas áreas É importante Essa luta E é importante Que ela continue Agora No meu caso Que estou Presidente Do conselho De saúde Acho que no dia 4 Já abaixo O edital Para dia 12 A gente ter reunião Porque precisa Recompor O conselho E o conselho De saúde Está mais Esfarelado A palavra Não é nem Esfarelado É esfarelado Do que nunca A gente está Ficando Com a mudança De gestão E Sai O representante De profissional De saúde Para ser secretário Já deixa Uma representação E aí vem a gestão Que tem mais duas cadeiras Enfim Você já está pensando Em algo nesse sentido Porque também O conselho de cultura Tem a representatividade Da gestão E aí depende De nomeações É preciso oficiar Infelizmente A gente precisa Iniciar o processo Até porque Muita coisa tem pressa Exemplo Da questão Do parque da solidade E outros afins Como é que você Está pensando isso aí? Então Primeiro Assim Desejar De antemão Um sucesso Para a próxima gestão Para Maurício Que é uma pessoa Que está super aberta Para o diálogo Para o diálogo A gente já conversou Algumas vezes Não oficialmente Porque a gente A gestão ainda Não aconteceu A nova gestão Mas é isso E já até Também falando assim Porque a gente O conselho de cultura Tem a questão Da lei de Blanc Que ela está Em andamento A fim da agora Essa gestão A qual a Normélia Está na frente Da pasta Da cultura Mas o conselho A prestação De contas Todas E a realização Dos trabalhos Que foram submetidos Através de editais Ele vai acontecer Na nova gestão Então O conselho Precisa Continuar próximo Do próximo secretário Agora No caso De Maurício E sim A partir de janeiro A partir Que a nova gestão Tiver posse A gente já vai Através de ofício Solicitar A indicação Dos novos membros Para os conselhos Para preencher Os espaços vazios Que ficará Por conta Da mudança de gestão Assim também Como A Câmara de Vereadores O qual tem No conselho Também Uma cadeira De representação Assim que começar Janeiro A gente também Já começa Esses trabalhos Porque O trabalho De prestação De contas Continua E o conselho Precisa estar próximo Também De todo esse processo Muito bem Deixa eu abraçar Aqui a Sônia Queiroz Está no Instagram Assistindo a gente E o Duda O Duda Completa aqui Dizendo o seguinte Digo sempre Que fazer militância Cultural É completamente Diferente De ser artista A classe artística Precisa se organizar E buscar fazer Valer os seus direitos Eu tenho duas experiências Normélia Com a questão do rádio Eu dirigi Duas emissoras comunitárias Vazia Nova E aqui A Diamantina E Nas duas A gente implantou Realmente Vocês são testemunhas Disso Uma política De incentivo A surgimento De novos Artistas Em várias áreas E a comunidade Também Vinha para dentro Da emissora A gente teve eventos Que envolviam Toda a comunidade Morrense E não foi diferente Vazia Nova Vazia Nova A gente tinha um detalhe A gente tinha um carro De som Do presidente Da associação Ex-prefeito Dion E estava sob Nossos cuidados Também A gente no final de semana Ia para as comunidades Fazer jogo de futebol O time da rádio Comer galinha Caipira Fazer feijoada Negócio bom Mas assim Nas duas situações Eu chamei os artistas No eixo Literalmente Eu digo Rapaz Providencie uma associação De vocês Crie uma instituição De vocês Própria Se não quiserem misturar Cantor com ator Com musicista De filarmônica Cada um faz Na sua veia Cada um puxa O sangue Para a sua veia Para a sua bolsa Faz seu emoba Mas acho que a pandemia Deixou essa Essa lição Agora Porque foi necessário A organização Necessária A organização Para poder receber Isso, Léo Inclusive, Léo Dentro do próprio Conselho Municipal De política cultural Tem os representantes Desses segmentos De todos os segmentos Das atividades Artísticas E culturais Então É como Reafirmo Que o conselho É peça Fundamental Na Continuidade Desse processo De valorização Do artista Como um todo E dos grupos Culturais Dos coletivos Das entidades Dos espaços Enfim Porque dentro do conselho Todo mundo está sendo representado Cada artista Está sendo representado O que tem que se fazer É que o artista Se chegue também Tem interesse De conhecer o conselho De participar Das reuniões Que sejam Abertas Enfim Ferramentas existem Léo As ferramentas Estão aí Basta que As pessoas Tenham interesse Realmente De usá-las Verdade Em benefício próprio Em benefício do coletivo Verdade Como dizia antigamente Quando jogava Gude Ou quando Brincava de salve O Guerrou Não sei se Será que ele brincou disso Já joguei muito boleado Também viu Normélia Eita Mas era bom Eu também Naquela praça Era o Jupinho ali Eu e a Glaia A disputa era boa Ali o negócio Pegava fogo mesmo Era cada uma sargada Menina O negócio bom Brincadeira da parte Mas a gente Quando estava Até perto de terminar A gente dizia Minha parte Fulhinha verde Eu não sei da parte de vocês Léo Eu queria Mais uma vez Manifestar A minha Gratidão Pela tua parceria A minha gratidão Pela parceria Pela parceria Dos meus colaboradores Dentro da secretaria A minha parceria Pela colaboração E parceria do conselho Foi importantíssimo E vai continuar sendo Consegui ter Esse carinho E essa amizade Por Aragonês Que conhecia Mas conhecia De redes sociais Então quero deixar Meus agradecimentos Aqui De todo o meu coração Agradecer A Bandeira E ao Humberto Lá de Fedegosas Que também são Parceiros Constantes Dando ideias Incentivando Fomentando Fomentando A cultura Então É isso Muito obrigado Obrigado a todos vocês Duda Félix também Sendo colaborador Da secretaria Enfim Só gratidão mesmo E aguardar Aguardar que as coisas Aconteçam Interessante também Reforçar as palavras De Aragonês Em relação A prestação de contas Desses benefícios Ao cronograma Das atividades Que foram as propostas Dos editais Como elas serão Apresentadas Em que período Elas vão ser apresentadas Virtualmente Então Essa parte aí A gente vai Passar A bola Para o Maurício É ele que vai Junto com o Conselho Fazer esse acompanhamento E essa distribuição De datas Então Mais uma vez Também Quero Deixar claro aqui Que Desejar Ao Maurício Que ele Tenha força Fé E garra Para seguir adiante Esses quatro anos De gestão Não são pastas Fáceis Elas são difíceis Porque O dia a dia Aquele dia a dia De manutenção Dos espaços Que são os órgãos Vinculados A essa secretaria São massacrantes Porque é o dia a dia Administrativo Então Além Dessa parte Administrativa É como se você Cuidasse de uma casa Também tem Esse fomento A esses segmentos Então Maurício Te desejo Muita força E sucesso Nessa empreitada Como desejo Também A Aragonês A continuidade Desse trabalho Que ele vem desenvolvendo Muito obrigada A você Léo Viu Por essa parceria De sempre Acho que é o nosso papel Normélia Enquanto morrense A gente precisa Ter Acho que a fala De Bruno aqui Resume bastante O Maurício Também se manifesta O Duda primeiro Diz Normélia É uma excelente profissional Mas é um ser humano Ainda melhor Quem a conhece Sabe do que estou falando Grande parceira de trabalho Muito grato Por trabalhar ao seu lado O Bruno Diz Parabéns Olha Se eu ler o que tu colocou aqui Normélia vai Depois ela te fala Parabéns Dona Normélia Por ter assumido O compromisso Com a formação Do conselho Ela fez um burro ali É um grande legado E a Aragonês Pelo desprendimento Em assumir o conselho E o Maurício Diz Muito obrigado E vamos à luta E o Duda complementa Apesar do pós-eleição Está rente Com o compromisso Até o fim E o Maurício Parabéns Pela garra e perseverança Na busca de uma cultura Sólida e forte Acho Aragonês Que o que está colocado aqui É o que a gente precisa E eu não coloco isso Só para a cultura não Acho que isso é válido Para a educação Para a saúde Para o social Para a segurança pública Se a gente realmente quer Que a cidade Seja melhor A gestão A Gestão B Gestão C É preciso também Que os gestores Conheçam Como o Normélia Frisou muito A importância dos conselhos Bruno está aqui Colocando a venda nos olhos A importância que tem A participação da comunidade A partilha de responsabilidades Entre gestores E aqueles que são geridos Mas que também tem A parceira de responsabilidade Até porque A nossa democracia brasileira Ela é participativa E não somente representativa Não é, Aragonês? É isso, Léo Primeiro é que vou Agradecer muito Muito grato mesmo A Normélia Por essa parceria Por esse trabalho Esse tempo Eu tive oportunidade De conhecê-la E admirar Pela garra Pela competência E pela vontade Principalmente assim Que ela bota nas coisas Para que as coisas Possam acontecer Então Parabenizar Por todo esse processo E que ela Vem fechando agora E aproveitando Essa brincadeira Eu não posso dizer A folhinha verde Léo E nem dois altos Você tem ideia Eu vou dizer Nem dois altos Porque o processo Já emenda E eu vou direto Para 2021 No meio desse processo Da Lei Alde Blanc O qual É puxado Para a gente fazer Um acompanhamento Mas é muito satisfatório Em fazer parte Desse processo Em estar dentro Desse sistema E esse esquema Desses projetos Que vem Para ser realizado Aqui principalmente Aqui no Rio de Janeiro Porque se a gente For pensar Por parte dos editais A gente tem Desde o resgate A um FEMUP Por exemplo A também Uma ideia Inovadora De o Elton Com o Mickey Então só para fazer Dois exemplos De duas questões Tanto da tecnologia E do atual Quanto o tradicional Que tem no nosso município Então Está sendo muito gratificante Fazer parte desse processo Eu não vou poder Me ausentar E felizmente também Porque é uma coisa boa Que eu quero Ainda que não fosse Conselho Ou estivesse Na presença do conselho Eu ia estar participando Mesmo de fato Ia estar De certa forma Junto Porque assim Até você falando Em relação A seus trabalhos Diante da rádio Eu sou Em três situações Em relação a esse projeto Porque Primeiro eu sou O espectador Depois eu fui O projeto E por fim O produto Desse processo Que você Tocou Diante da rádio Diamantina Foi o processo Que eu fiz parte Então Até agradeço A você também Pelo espaço Pelos conselhos Pela abertura E por ter Possibilitado Tudo isso E é isso E a gente Acaba sendo um projeto Um produto De todos esses processos E como Falando Aqui também Acaba que eu não me considero De fato Um artista Eu me coloco mais como Um operário Da arte Assim Sabe Eu procuro fazer as coisas Para que as coisas Possam acontecer Então Para viabilizar O processo Mesmo Da arte E da cultura E é isso Muito bem Registrar aqui ainda A fala do Vitor Onde ele diz Parabéns Todos os envolvidos A todos Aproveitar o momento E desejar a vocês Uma boa virada de ano A gente Vaza Nova Hoje já anunciou Aqui Eu vou publicar A matéria ainda Que não vai ter Queima de fogo De artifício Não sei qual é a situação De Morro do Chapéu Oficialmente Aquela situação Do município Da gestão Fazer isso Creio que é válido Sim Apesar de não estarmos Digamos assim Num momento Muito oportuno Para isso Mas também A gente precisa respeitar Aquelas pessoas Que na luta De campanha eleitoral Foram vitoriosas E talvez seja um momento Também de extravasar Um pouco Mas nunca é demais Lembrar das pessoas Que a Covid está aí Já tem boletim novo Da cidade A gente está mantendo A média de sete casos Dia Em Morro do Chapéu E muito se deve A questão de aglomeração Então as pessoas Parece que a vacina Que está sendo aplicada Lá já A segunda dose Da Inglaterra Está fazendo efeito aqui E a gente nem recebeu Vacina ainda Então Só nos resta Desejar saúde Acho que é o melhor presente Para 2021 Que a gente com saúde Vai conseguir fazer Muita coisa Normélia Muito obrigado Aragonês Muito obrigado Gente boa assistindo Que maravilha Acho que esse Esse é o propósito da live A gente está aqui Para colocar as pessoas Para pensar Léo Gratidão Gratidão Essa é a palavra Né E também Agradecer a todos Os telespectadores Aí Todos que se manifestaram Através do chat Então Só gratidão Gratidão E eu fico te devendo sim Todo o meu relatório Com os quantitativos Para você ter Como um base de dados Aí para você Tá bom? Nominalmente Os espaços Que foram contemplados Enfim Esse material Você vai ter sim É uma promessa minha A gente se expõe A gente se expõe Te agradeço Enormemente Eu que agradeço por demais E o Duda Fecha a Aragonê Dizendo assim Estaremos à disposição Do conselho Para ajudar no que for possível Parabéns pelo trabalho A frente deste conselho Aragonês Como artista Me sinto representado Duda é um grande parceiro E como artista Ele vai estar sempre junto A gestão passa Mas como conselho Inclusive A gente quer que ele seja Ainda que não Não seja exatamente Como uma cadeira De representação Mas até Por estar por dentro De todo esse processo Da lei de Blanc O qual ele fez Fez parte como gestão Até para nos ajudar Para conversar Até para Na própria classe Artística Para tirar algumas dúvidas Com certeza As pessoas irão procurar ele E eu também vou procurar Por conta disso E agradecer muito A parceria É um cara Dez Que eu tive Também Assim como o Normélia Eu tive um imenso prazer De conhecer De estar próximo De fazer parte desse processo Processo junto com ele E é isso Duda A gente continua Meu amigo O Tonho Bento coloca aqui Boa noite Quero aqui parabenizar Normélia E aqui pelo comprometimento Com o nosso município Mesmo Diante dos limites E dificuldades enfrentadas E o Duda fecha Dizendo Conte comigo Inclusive A gente vai conversar Depois Duda Sobre a live E tal coisa Ele é o nosso O irresponsável Por tudo aqui Que você está assistindo Em casa É esse caboclo aí Duda Félix Que tem uma Uma capacidade imensa De transformar os espaços Obrigado gente Boas festas aí E não perca o reisado Quinta-feira Obrigada Valeu Abraço Boa noite Tchau Tchau Maravilha Bom demais Poder estar com as pessoas Que a gente Vivenciou Tantas dificuldades Durante o ano E que nos ajudaram A construir também Esse momento oportuno Para a nossa Morro Chapéu É deveras Gratificante Deixa eu abrir aqui O Instagram Da Prefeitura Para poder dizer Para você O boletim Achei interessante Hoje a fala Da secretária Franciele Quando ela disse Que Morro Chapéu Era dos poucos Se não Dos únicos municípios Que mantiveram O boletim diário Achei importante Essa fala Que ela levou Lá para a Rádio Diamantina Hoje E é por demais Gratificante Fazer parte De todo esse contexto A gente se sente Também contemplado Nesta situação De toda essa situação